O canal Forró do Norte é só sucesso O canal Forró do Norte é um retrato lindo Na parede Foi tanto assinado que o peito invadou Te amo seu nome Tento distraçar Mas não sei como Sem você mudar Porque você se esconde Chego do trabalho Como um bônus só e a noite Novamente A te procurar Prometo te dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me desvi Com você, você feliz É com você que vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem estar em solidão Eu só penso em você Iê, iê Eu só quero amar você Iê, iê, iê Iê, iê, iê Quando eu chorei no meu quarto Vá ver seu retrato lindo Na parede É tanta santa Que no vento invadou Chamou, chamou seu nome Tento disfarçar Mas não sei como eu vou te Se você não dá Porque você me toma Olha aí, ó Segundo o trabalho Eu tomo banho Saio à noite Novamente A gente procura Prometo te dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me decidi Com você vou ser feliz É com você que vou viver Eu sou completamente louca por você Eu não consigo nem pensar Eu só penso em você Eu só sei amar você É com você que vou viver Eu sou completamente louca por você Não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Iê, iê Eu só sei amar você Iê, iê, iê Armação do forró Alô, baby Daniel Soler Alô, 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 Eliton Eita, coisa lá E domingo, dia 26 Inaugura o Bande Cascada lá no Cifão E também o aniversário do chote de menina Jair Beto Melé Alô, abração Bora, Academia Cheque Canal Forró do Norte Com Andresson Cardoso Você dizia que Eu te roubo a crer E beijo cá No México Mas você só me encantava E por você me apaixonei Agora você E eu fiquei na solidão Quem sabe que eu quero ouvir Princesa, meu coração Tira o baixinho Quem já pegou chifre aí? Eu, horrores Quem já pegou chifre, salto guita Quero saber o seguinte Vou fazer essa música Quem tá separado Quem tá separado aí Quem tá separado vai cantar bem alto Vai cantar bem alto Pra tocar no coração do seu amor A partir de agora Quem tá separado vai cantar comigo assim Canal Forró do Norte Quem tá solteiro, salto grito Eu mereço isso Toda sua diferença Seu jeito, seu olhar Mas ainda é tempo É tempo pra recomeçar Conheço meus defeitos Mas na vida quem não tem É só ser o seu amor Que faz me Você sabe que se ama e pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Mas também a decisão de te esquecer de vez Vai ser melhor assim Eu já te sei Eu já te sei Só sei demais Agora, Sara Vai sentir a pele Nas madrugadas que só tinha Te esperei Já suportei demais Não quero mais Não quero mais sofrer Agora, Sara E prova Da sanidão O meu amor já enxabou Que tu não há Agora é tarde pra você Se arrepender Agora, Sara Canal Forró do Norte Boa férias É pra ser mais sonado Férias do forró Canal Forró do Norte Armação do Forró no clube do Asa Armação do Forró Oh Vivi Estou sozinha Sem você do meu lado Sei que não é desistido Sem beijar seus lábios É um desatino Eu estou sendo sincera Estou apaixonada A soma de três corações Todos são enganados Tu não sabe o que os outros Fecham vivendo a viver Às vezes me pergunto porquê Oh 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 Eu vou cair em seus braços, peço pra não ir Coração vacilou, braços e vestidos Eu adoro, adoro Eu não quero te desistir, eu sábio Me disse o que faço Tenho você só pra mim, meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios O amor, o amor Dividido Sobre na dor Amigos não conseguem nunca procurar o outro amor Siga e vente E sempre tenho que esperar Paciente Eu não permito outra toca dente Eita, renuncia a esse amor Que só te ver chorar nunca te deu valor Vivendo a vida torturado Vem pra Elione ser amado Aí é só nós dois Só nós dois Quando você manda sensato Eu vou cair mais uma vez Desce os olhos e eu vejo aquela boca Eu vou cair em seus braços, peço pra não ir Coração vacilou, lábios e vestidos Te amo Eu não quero mais compartilhar seus lábios Me diz o que faço Que você só pra mim, meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios O amor, o amor E eu não quero mais compartilhar seus lábios Se dizem de seus beijos Oh, oh Já vem se vestido Já vem se vestido Bora viver, bora doutor Albérico Isso é pelo seu forró Diretamente da armação do forró Daqui a pouco o Cavalinho Jardel Só não terá ouvir Canal Forró do Norte Daqui a pouco o Cavalinho Da Dodói A Elione dos de Frutas É da Dora Tocinha pra você Te pedi que me leve a ser sério Construí palácios e caseros Esperei muito tempo antes de ter Me remi seu manual inteiro Descobri todos os seus segredos Descei o mapa que me leva a você A gente se conheceu na escola Eu pegando onda, você jogando bola Você era um mona que adorava dançar Praia, sirema, seste e azoar Dita, Dodói, eu sou doutora Comprei o seu calor Mando flores ou verdinha em sua mão Quer brincar de se esconder Escurei você, veste pro caramba Dita, Dodói, briga o seu calor Mando flores ou verdinha em sua mão Quer brincar de se esconder Escurei você, veste pro caramba É o velho clube Avorraça, 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 avorraça Tá bom, é isso? Bora! Ei, rapariga! Show! Oh, oh, Farracinha! Uhul! Oh, oh, Farracinha! Um, dois, três, quatro! Ui, Maiquinho! Ai, Maiquinho! Queima, queima, rapariga! Queima, queima, queima! Queima a uponhada que hoje eu quero é passar mal! Queima, rapariga! Queima a penharal! Queima a uponhada que hoje eu quero é passar mal! Queima a uponhada que hoje eu quero é passar mal! Eita, mulher! Pra nem gritar, amor! Vou te bombar! Ei, Paulo, Paulo, vem cá, faço perecer! Eu disse queima rapariga, queima quengarão Queima rapariga, queima quengarão Queima rapariga, queima quengarão Canal Forró do Norte, com Andresson Cardoso